Nós temos uma surpresa para si, o big ponto de encontro. Tem uma surpresa para si. Também tem que encontrar a minha. É! A cantora do Seixal! Vamos ver! Ela quando cá esteve emocionou toda a gente, nomeada 20 as pessoas em casa, porque eu estive em casa toda a gente de Portugal e toda a gente estava a chorar na altura. E queria que o Álvaro nos apresentasse. Olha, antes de mais, o Ediberto me desculpe, tenho um abraço para vocês... Quem é isso? Tenho um abraço para vocês dos motares do Motoclube do Seixal para os motares do Big Show 5. Os motares do Motoclube do Seixal para os motares do Big Show 5. Um grande abraço aos motares! Tenham cuidado aí com as motares! E agora? Dizias tu que a nossa cantora emocionou toda a gente, porque aquilo que o João Baião faz aqui, toda a gente faz em casa. Se ele ri, as pessoas riem. Se ele chora, as pessoas choram. Ele chorou, ele ficou emocionado, como muitos daqueles que estiveram aqui nessa eliminatória. Porque temos, aposta muito forte, uma pequena grande fadista que emocionou o país inteiro. Ana Margarida! Ana Margarida! Povo que lavas no rio, que tenhas com teu machado, As toas do meu caixão, as toas do meu caixão. Povo que lavas no rio, que tenhas com teu machado, Que tenhas com teu machado, que tenhas com teu machado, Pode haver quem se defenda, Quem encontre o teu machado sagrado, Mas a tua vida não. Depois de haver quem te vê tanto Que encontro o teu chão de agrado Mas a dúvida não Fui ter a mesa redonda Beber em alga que me esconda No bairro de mão em mão Fui ter a mesa redonda Beber em alga que me esconda No bairro de mão em mão Era o vinho que me deste Água pura pro tuagreste Mas a dúvida não Aromas Dores de lágrima Dores de lágrima Dores de lágrima Tive a mesma condição Dores de lágrima 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 Fechalos! 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 Como é que vocês não apoiaram? Ah, Câmara, Câmara, que lavas no rio! Bem, é impossível de facto explicar o ambiente que aqui se criou. Então, vocês estão aí em casa e agora falando muito sinceramente é inexplicável dizer o que é que se passou em termos de sensação e de emoção quando a Ana Margarida canta. E eu digo isto e não estou a menosprezar de todo a participação de todas as equipas. Mas pronto, o sábado continua a ser a expressão máxima do nosso país e quando ouvimos este tema lindíssimo não podemos deixar de nos emocionar. Quem é que vai falar, Paulina? Pois é, Ana Margarida, deixaste o público aqui e os meus colegas e tenho a certeza que todas as pessoas que estão em casa completamente silenciosas adorarem-te e ouvirem-te. Estás muito bonita, tiveste uma intuação de voz espetacular. Parabéns a ti, parabéns ao Fechal. Embora, nós hoje, jure, vamos ter muita dificuldade porque as vozes, como vocês estão a ver, são lindíssimas. Mas de qualquer forma eu quero dar os meus parabéns. Obrigado, Paulina. Obrigado também, Ana Margarida. Obrigado. 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 Obrigado.